mais uma vez estamos chegando até você nesta mensagem construtiva de fé e esperança que a graça e a bênção de Deus nos acompanhe o anjo Gabriel entrou onde estava Maria e lhe disse ave cheia de graça o senhor é contigo e ouvindo essas palavras ela ficou perturbada e perguntava a si própria como e o que queria dizer tal saudação mas ao final do diálogo ela diz eis aqui a serva do senhor e o sim de Maria muda a história da humanidade Deus vem ao nosso encontro diariamente e nos convida a participar da sua missão a transformar o mundo a também nós servirmos de instrumento de seu amor muitas vezes temos medo de dizer sim a Deus porque não sabemos até aonde ele nos conduzirá temos medo de assumirmos um compromisso de fé entretanto a paz que buscamos é a realização daquilo que Deus nos pede portanto evitemos o barulho que nos impede de ouvir a voz de Deus não vamos fugir da estrada do sofrimento vamos vislumbrar ao longe sempre que apesar de estar difícil hoje amanhã a Deus pertence e ao cumprirmos com fidelidade nossa missão nosso amanhã estará garantido portanto deixemos de lado o medo de dizer nosso sim a Deus demos a mão a Deus com confiança porque os olhos de Deus nos seduzem porque Deus nos leva sempre a uma grande e profunda realização por mais difícil que seja a missão e o momento é importante confiarmos a sua palavra e entregarmos a ele o nosso coração portanto caro ouvinte não tenha medo de dar o seu sim pois Deus precisa de você assim como precisou do sim de Maria pois Deus precisa do seu coração para continuar amando do seu trabalho para continuar agindo do seu olhar para continuar vendo Deus pede dá tudo abandona tudo pois ele precisa do seu sim para continuar vivo na terra o senhor tem suas exigências e não devemos resistir ao que Deus pede saibamos que realizar sua vontade é a nossa maior vocação sermos obedientes a sua palavra nos garantirá a nossa plena realização que a graça de Deus nos fortaleça na hora em que formos chamados em cada escolha que tenhamos o discernimento necessário para realizar continuamente a vontade de Deus em nossa vida por mais pequenos e humilde que sejamos Deus continuamente conta conosco Deus quis precisar de nós saibamos ouvir sua voz saibamos com toda confiança deixar de lado aquilo que achamos que pensamos que queremos que desejamos para realizar o que é certo o que é correto o que é justo aquilo que Deus nos ensina através do seu infinito amor que se revela continuamente em nossa vida e no nosso coração que haja um diálogo com Deus que saibamos ouvi-lo e nossa oração diária seja um contínuo sim a sua vontade e ao seu amor louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo